Bom, gente, as curiosidades nossas do programa do JP também vai além do que vocês imaginam. Eu estou aqui na embarcação do senhor Heraldo, morador da cidade de Mineiros, e ele desceu esta embarcação aqui no Porto do Baé, em Barra do Garças, e vai fazer um trajeto grandioso. Ele vai sair daqui e vai até no Amazonas. Amazonas, né? Qual o rio que o senhor vai entrar? No rio Amazonas mesmo? É, pega daqui, cai no Tocantins, aí o Tocantins cai nas águas do Amazonas. O senhor acha que vai fazer quantos quilômetros de percurso saindo daqui mais a mais? Ah, eu não calculei, não. Eu, assim, quilômetros. A questão minha não tem pressa. Todo povoado, todo lugarejo e ribeirinho, eu vou dar uma parada, conversar, não tem... Mas está levando alguma coisa para registrar, para filmar, como é que é? Só o celular. Só o celular. Gente, é uma coisa impressionante. Hoje o senhor é aposentado? Estou aposentado. Então está certo, tem mais que curtir, viver. É uma aventura que dificilmente a gente acha pessoas com a idade que ele tem e desfrutar e passear. Eu perguntei para ele. O senhor é aposentado? Estou aposentado, mas a esposa, nessa aventura aqui, ela não topa, não. Ela tem medo. Teve algumas experiências lá no lago Titicaca, divisa do Peru com a Bolívia, que teve umas ondas muito fortes. E também na travessia de Cartagena, na Colômbia, para o Panamá. Nós fazemos um catamarã, que era fazer corrida. E ele deu uma panezinha elétrica, que não teve nada, mas ela ficou cismada. Cismada, né? E já chegando lá no Panamá, um dos motores quebrou uma hélice. E aí nós tínhamos que viajar mais um pouquinho no barco e ela não quis. Ela pediu que nós ficamos antes de chegar no porto que a gente já desceu. Aí tivemos que pegar outro barco. Olha que coisa fantástica essa história. O senhor tem previsão de mais ou menos um mês? O senhor chegar lá? Uns anos. Lá na Amazônia? Não tem tempo. Não tem tempo, gente. É o que roubo sem pressa. Eu vou mostrar aqui a embarcação dele. Eu vou começar mostrando aqui, ó. Eu vou até tirar essa bacia daqui. O senhor tirei para mim, fazendo favor? Eu vou, olha aqui, ó. Para começar a instalação elétrica de energia solar. Vocês estão vendo que em cima dessa embarcação tem uma placa solar. Duas placas, né? Duas placas que vão gerar a energia. Energia suficiente para o senhor parar à noite? Como é que é? É, eu tenho... Toca o freezer, né? E o frigobar. Toca o freezer. E as lâmpadas. Então, tudo está... Essa parte eu estou montando aqui, né? Assim, está indo tudo, assim... Não está prontinho, porque eu tirei lá da fábrica e trouxe para cá. Já veio direto, né? É. Aqui seria o quarto e cozinha, ou não? Não, a cozinha vai ser na frente aqui. A cozinha... Gente, olha aqui. A cozinha é aqui. O fogão está ainda lá embalado. Está embalado. Aí é um... 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 Um geralzinho para o fogão aqui, a pia. Uhum. Com... De noites. Tudo arrumadinho. Gente, está se meio assim ainda, vamos digamos, bagunçado, porque ele ainda não arrumou. Você quer o quê? Uma churrasqueirinha? Uma churrasqueirinha abaixo. Ah, tá. Olha aí, uma churrasqueira. E aquela outra lá é comum. Churrasqueira comum para pôr no... Do lado de fora do barco. Aham. E aquele barco vai de apoio? Vai de apoio. Olha aí o barco que vai de apoio. O motorzinho dele é esse. Aqui, ó. E tem um motorzinho aqui do barco que vai dar apoio. Porque talvez... Deus ajuda que não vai dar problema para o senhor. Eu estou vendo que o senhor vai essa distância saindo daqui. Que Deus vai estar contigo, com a sua família, com os seus amigos, todas as pessoas que Deus vai proteger o senhor. E que lá na frente, gente, lá na frente nós vamos ter a notícia dele das imprensas. Porque... Hoje, só perguntar. Quantos anos o senhor tem hoje? Completo 70. 28 de março eu faço 71. 71, dia 28 de março. O meu é dia 18 de março. Como eu estou lembrando do senhor. O dia 18, ele é dia 21. Vai estar comemorando esse passeio fantástico. E vai dando umas pescadinhas também, né? Vai, ó. Eu estou vendo aqui, ó. Atrás de pesca. Olha aqui, ó. Olha atrás de pesca do senhor Everaldo. Olha aí, ó. Está aqui. Tem mais aqui, gente. Está aqui, ó. Esse aqui é infalível. Esse aqui não pode deixar de faltar, né? Vai comer muito peixe, né? Êêêêêê. Gente, eu queria tanto poder acompanhar o senhor Everaldo. Everaldo. É, senhor Heraldo, né, senhor Heraldo, nesta jornada dele, mas infelizmente não vai ter como. Eu tava até falando, ele vai sair talvez na terça, se der tudo certo, terça ele sai daqui do posto do Bahé. Eu quero ver se eu vou estar aqui pra registrar a saída dele. Até falei que iria mais a Naraguá, mas ele vai a passeio, ele vai bem tranquilo e não vai dar de eu ir, porque... Não, mas eu vou posar, eu quero ir posar em Naraguá. Ah, quer posar Naraguá, né, quem sabe, talvez se a gente combinar, tenha tomado tudo aqui pra gente recarregar os nossos equipamentos, né. Eu acho que talvez, né, vou só ver, ficar com o genito santo aí umas informações pra gravar um filme que tá aqui. Qualquer coisa, nós acompanhamos, porque eu faço questão. E olha aqui, vou mostrar aqui, que motor que o senhor usa nessa embarcação? Um Mercos 60 HP. Olha aqui, olha o motor que ele tá usando, um Mercury, 60 HP. Ah, 60 HP. E a gasolina é fácil, antes de passar nas cidades, vai lá. É, eu tenho aqui, ó, o tanque que toca ele é 120 litros, ó. Nossa, 120. E tem esse daí que tá... É reserva? É um outro tanque de 250 litros que faz a transferência direto sem ter que ir. Hum, e essa aqui é a cama do senhor? É, mas ainda falta arrumar mais, não falta? Ela tá provisória. Tá provisória, né. O senhor tá aqui desde que dia mesmo? Chegou aqui. Cheguei aqui antes de antes de ontem, né, na quinta-feira. Quinta-feira, está aqui. Quinta-feira à tardezinha, né. É isso aí. Tem medo, não? De onça, estranho? Ah, não é. É bom curtir a natureza, né, senhor? Geraldo. Ei, gente, olha aí. Está aí, gente. Agradeço a vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia, tá. Esqueça de se inscrever no canal do youtuber do JP. A gente está divulgando a nossa região. Clique no sininho para estar recebendo novos vídeos. E deixe um like aí para o JP, que é muito importante. Senhor Aldo, obrigado pelas informações. Sucesso para o senhor. Que Deus acompanhe o senhor. E quando passar por aqui na barra, se eu tenho meus contatos, Fala aí, JP, estou passando aí para nós bater um papo daqui, tá bom? Beleza. Brigadão. Valeu, gente. Vocês que acompanham o trabalho do JP do Araguaia. Fique ligado que tem muito mais. É nóis que filmam. Vocês que assistem.